Olha só, e aí beleza meu patrão? Gente, olha só que bezerra top Olha a qualidade dessa bezerra aí Bezerra G Um brado diferenciado A peitaria é muito boa Essa é uma novia Filé demais Meu patrão, uma bezerra dessa Apeitada é de quanto? 700 Hoje o homem está com os gados bons Pedindo a 700 Rá numa bezerra dessa O caba está com a bezerra Diferenciada E aqui é o bezerro pessoal Girolando Olha que bezerro lindo aí A qualidade desse animal aí Meu patrãozinho A peitaria de quanto do animal desse? Mil conto Rapaz, o gado é barato Tem uma bezerra dessa de mil conto É uma pedida no caso Olha a qualidade aí gente De mil reais aí Não deixa a desenhar em nada Um garrote desse E aí pessoal Vamos iniciando mais um vídeo aqui Da feira de animais de capoeira Hoje A dagro deixou o pessoal aqui do lado de fora Tem muitos vendedores aí Né Muitos Negociantes Que ajudam o comércio daqui da feira Então aí ó Todo mundo rodado aí Existiram o GTA A turma Tirou o GTA O rapaz Cadê agora? Aqui também Tiraram o GTA ali gente Aí Aí agora Deixaram Complicado aí ó Turma toda aí Com o GTA aí ó Agora Agora Só para o GTA Aí estão esperando O que estão esperando aqui E nós desde 4 horas aí da manhã Eles sabem Eles sabem Que os negociantes Chegam aí de 4 horas da manhã Eles vão estar aqui 4 horas da manhã E faz isso E aí pessoal E aí pessoal A revolta aí do menino Eu desabafo aí Olha aí a situação aí ó O GTA na mão E não pode entrar Aí O pessoal tem carro Por todo canto Ele está ali nas BR Todo canto aí Já tem alguns animais Né Que é porco Essas coisas aqui Estão Estão mortos aí Eu já na situação Meia Meia atrás Cai Mas vamos ver se nós filmamos aqui Aqui pessoal O menino que está Justificando a gente Agora eu quero ver Eu me informe Que a prefeitura Vai pagar um pouco Meu amor Já é quanto Vai ter que falar Aqui ó O animal aqui Do nosso amigo Tudo bom meu amigo Primeira Do nosso amigo Já tem animal morto aí É o Bonifácio O porco meu O que tem aí Morou no aveta Tá vendo aí Que situação aí É pré-juízo Né É pré-juízo Eu sou pai de família Trabalho a semana todinha Pra chegar aí Eu tenho a obrigação De chegar aqui 4 horas E eles dormem até a hora que quer E o cara que peca Muito obrigado O homem chegou aqui Ó Tá com o GTA aí Viu Complicado Viu gente A situação Olha a gente Olha a gente aí A situação aí Caminhoneiro Fora a feira Liberaram agora Viu Eu queria que A turma Deixasse o joinha Aí pra gente Tá aí Viu Olha ali ó Deixaram a pista lá Porque não tem aonde botar mais carro Chegando o gado na feira de capoeira Turma boa Boiada de gado Show aí Peço a vocês Que vão se inscrevendo Vão deixando aquele joinha Uma boiada diferente Da as iguais Beleza Tá com o porco Olha aí gente Só o ouro Beleza E aqui Peça tá Tá aqui a boiada Ligado Que o menino Acabaram de chegar O negócio Foi meio atrapalhado Hoje foi bom Hoje foi bom Deu quento hoje Rapaz Negócio da gota Não deixaram você Retravar dentro Deixaram não Hoje queria prender nós Hoje Deu ruim Rapaz Que situação Complicada É assim mesmo Tem gado aqui A partir de quanto Tem aí de todo preço A partir de quinhentos Tem gado A partir de quinhentos Até mais ou menos De dois mil e quinhentos É Por aí Três mil contos Tem gado Três mil contos E aí Tudo bom Primeiro Na moda Graças a Deus Rapaz A situação Foi meio complicada Aí pra turma Que trabalha com gado Mas graças a Deus Deu tudo certo Né Tudo certo Olha aí Gente Tá aqui Saiu de Luiz Isso aqui Luiz A boiada de gado Aqui Olha vocês Vão Pessoal Vocês que deixam Aquele joinha Tem uns gado Branco Olha aí A boiada Agora Então Estamos separando Os gado Tem uns gado Tem uns bezerrados Diferenciados A partir de quinhentos Já tem animal Desculpa aí Primeira Tem uns paredes De gado Vou deixar eles Organizados Aqui Tem para gente Pessoal Você que Tem vontade De adquirir Um holandês Aí Para reprodutor Olha o boi Aqui Olha a qualidade Do animal Aqui Um holandês Muito bom Aí Vai fazer um Reprodutor Bem Bem ajeitado Olha E esse animal Tá fechando Quanto? R$ 1.900 R$ 1.900 R$ 1.900 R$ 1.900 R$ 1.900 R$ 1.900 Muita raça Né Olha É do gordo Vocês mesmo Ou não? Não Isso é de feira É de feira Né? É Olha aí Gente É um animal Bom Bem ajeitado Bahia colada Animal top Aí Muita qualidade E aqui Gente A parede de gado Aqui R$ 1.800 É a quanto Para o cidadão? Estou vendendo Amigo Aqui A R$ 600 A R$ 600 R$ 1.900 Gente Olha Cada animal A R$ 600 E o rapaz Colocou o dinheirinho Aqui R$ 800 R$ 800 Nos dois R$ 800 Foi pouco Foi pouco Foi pouco Mas dá para render R$ 1.000 Mas está perto Não está um negócio Está perto Está perto A feira está começando agora A gente está começando mais chato Por causa Dos acontecido aí Mas assim mesmo É Amigo Olha A gente está aqui Mais outros animais Aqui Mestice Um animal Um animal muito bom Aqui Um animal Um animal Desse Está aqui Esse Aqui Sim R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 É uma bezerra É uma bezerra Olha A gente está aqui Um boi Por R$ 1.500 O rapaz pedindo Garrota bom Olha E aí beleza Tudo bom Primeira E a bezerrinha aqui De R$ 1.300 Muito boa De ubre Ele pedindo Ele pedindo R$ 1.300 Aqui A nossa garrota Ainda tem o choro E a garrota é boa De bar É bom Tem uma garrota Essa aqui pareada Se quiser vir comprar Vim ligeiro Que eu vendo a ele É para vender ligeiro É para vender ligeiro Chegando aqui na feira Para curar quem aqui É de milson Nossa amiga é de milson É logo na entrada Do quadro aqui Na entrada do quadro aqui Ele está com dois Dois animais bons Dois animais bons Outros animais por aqui Gente Aqui ó Esse aqui Está custando a conta Os dois Esses dois são R$ 1.600 R$ 1.600 R$ 1.600 Conta Que é o preço Sai a R$ 800 R$ 1.600 Olha aí Olha o tamanho do gado Aí gente R$ 1.600 R$ 1.600 Olha a boiada aí Chegando O gado brabo Olha aqui A hora Olha o boi brabo Olha aqui para vender Olha a pedida de quanto R$ 1.600 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 Já tá vendendo já. Olha aí, desse jeito. Meu filho, aqui só não pode botar dinheiro, porque se botar leva. Se botar, dinheiro leva. Nós estamos ali, querendo real. Tem pirangás não, né? Não tem pirangás não, nós queremos dinheiro. Quando a coisa feia, a gente vende de qualquer preço. Porque o menino deles vem de casa, tudo chorando em casa, pedindo pão. Pedindo pão, sem ter dinheiro do pão. Não dá certo não, né? Não dá certo não. É complicado. É. Meu patrãozinho, bom dia, tudo bom? Bom dia, primeira, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, e essa boiada aqui é quanto? 4.700 eu peço. 4.700. Dois boiões, gente. Não tem nem muda, não tem. Ele abriu a boca, dá pra ver. Olha só aí, ó. Vamos ver se ele tá vendendo por arroba ou é a peça. Viu? Olha aqui, ó. Um gado aumentador aí. Olha. No caso aquele saindo a preço de arroba ou mais a peça? Só a peça é mais um pouco. É mais a peça, né? É um gado grande aí, né? 4.700 eu peço. É um gado grande aí, né? É um gado grande aí, né? Olha, tá pedindo na conta desse animal. 1.200. 1.200 conto. Girolando arrumado todo aí, viu? Um bezerro largo, bem feito mesmo. Mais um gado grande. Mas um gado de silêncio aqui ainda cai pra conta ainda a vendida. Um de mil só uma coisinha aí. Um só uma coisinha. Então olha, gente, tá aí, ó. Eu gostei do animal dele, viu? É um gado ajeitado. Olha aqui, pessoal. Mais outro boi aqui. 2.000. 2.000 conto. Mas tem aquele choro. Tem um chorinho. Tem um ajeitado, né? Tem uma ajeitadinha, filho. Olha aí, gente, aí pra você ver aí, ó. 2.000 conto aí. Aqui a pesquisa do gado aqui é assim. Tem uns animais com preço melhor, mais caro um pouquinho. É? Olha aí, ó. Mas é a pedida, viu? E hoje nós vamos informar também o preço da rouba, gente. Como é que tá saindo o preço da rouba aqui, viu? Pra vocês. E olha aqui, pessoal. Tamo. Dois garrotes aqui, ó. Dois animais gordos aqui. Gordo topado aqui. Olha quanto esses animais a pedida. A pedida é 4.200. 4.200. Ainda tem um chorinho aí. Tem uma ajeitadinha, gente. Eles não são mansos de carro, não, né? Não. Só de corda e de secado, só. É um gado bom aí. É um gado que vem de casa mesmo. Do lado do menino lá, sabe? Não é meu, não. É do menino. Eu sei. Aí eu tô segurando que ele tá já chegando. Tu acha que aqui é a quanto mais? Tá girando aí a rouba. O preço da rouba, mais ou menos. Rapaz, é... Aqui... É uma média de 230, 240. Depende do boi. Depende do boi. É de 200 a 240, né? É 250, se for bom. Se for bom, né? O Delore top. É, o Delore que nem tá falado mais. Eu vejo aí, a expectativa aí, é de sinal que o boi vai subir. Expectativa pra o boi subir uma coisinha. O boi subir. Que o boi tá vindo lá de fora, pra aqui pro Pernambuco. Vem de fora pro Pernambuco. Tá vendo aí? Pra matar aqui. Mas... Vai transportar a carreira pra fora, já. Tem mais outros animais aqui, ó. Olha aí, pra vocês verem aí, ó. Bezerra... Olha o comprimento desse bezerro aqui. É o patrozinho. Um bezerro desse daqui é a quanto aqui? A 800. A 800 reais. A gente tá aqui, olha. A pedida do homem. E ainda tem aquele chorinho. Se vocês gostarem aí do conteúdo aí, deixa aquele joinha pra gente aqui. Certo? E a bezerrada desse jeito, toda mestiçazinha aí, ó. Pega logo essa aqui e amarra. Amarra o bezerro, mano. Amarra o bezerro.